FASTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE SALUDE PÚBLICA Faça a situação de emergência e de saúde pública que estamos a atravessar, a ACB continua disponível para vos ajudar e tirar todas as vossas dúvidas através do nosso e-mail e contacto telefónico. Consulte o site da ACB, onde poderá encontrar toda a informação atualizada relativa à situação presente. Caso necessite, o nosso departamento jurídico continua disponível para assurar todos os nossos associados. Eu sou Carla Cunha e este é o Minuto ACB.